E aí, galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Hélio. Aqui é o Joel. Beleza? Beleza, cara. É o tempo de você responder, tá ligado? Pô, tá ligado? Respondam aí, peraí. A gente tá na maratona de vídeo aqui, pô. O calor daquele lugar, tá ligado? Muito calor, muito calor, mano. Nordeste é foda. Bom demais, cara, é bom demais. Nordeste é... Aí tu se perde. No que tu vai falar. A gente já gravou aí uns... Três vídeos, então vamos gravar mais. A gente veio reagir hoje no vídeo lá do canal do Sr. Walter, do mito. Como sempre, o brabo. O título é Tente Não Rir. Tá prestes a mostrar o rosto. Exatamente, eu quero ver, cara, o rosto desse vagabundo. Tente Não Rir, só memes hypados, né? Obrigados pelos 300k, Sr. Walter. Bravo, estamos quase lá. Parabéns, cara, pelos 300k, a gente tá perto, né? Cara, se inscreve aí, porque eu tenho fé que no... Até no final do ano a gente consegue chegar até ele, né? 286 mil, estamos quase lá. Estamos próximos demais. Então, 300k é a meta até pro final do ano. Então se inscreva aí, não perca tempo. Falta quanto dia pro final do ano? Hoje é dia 29, amanhã. Hoje é 28, mas no caso vai ser lançado amanhã é 29. Três dias, hoje é 29, cara. Hoje é 28, pô. 29? Não, nós estamos gravando dia 28. Pois é. 29, caralho. Pois é, tipo amanhã é 29. Hoje é 20 quanto? 29, pô. 29. Eu achei que era 28. Então, cara, tá ligado? É tipo... Vai ser postar dia 30. Poxa, tem dois dias, cara. Mas, cara, a gente tem fé que a gente consegue bater essa meta aí, tá? Então se inscreve aí, cara. Segue a gente também no Instagram. Aproveita enquanto dá tempo, pô. Se inscreve. Não vai perder essa oportunidade. É verdade, cara. É de graça, cara. Rapidão a gente vai lá. Play. Link do vídeo original na descrição. Mais um corno me assistindo. Você tá tão engraçado hoje, hein? Parece até que você dormiu com o patachi, patata. Não foi não. Foi, foi, foi. Que é que são? Tá. Não tô engraçando essa nada, sério. Tantando esse grupo aí. Sabe, rapaziada? Eu tô passando aqui no início do vídeo só pra agradecer pelos 300 mil inscritos. Era a oportunidade dele mostrar lá, tá? Exatamente, cara. Porque ele é uma inspiração pra mim, mano. Cê é louco. O cara é humilde demais. E, cê é louco, ele me purpliz. Uma coisa tão foda que vocês não têm noção. Então é isso, rapaziada. Eu espero que você escute esse vídeo. É tipo um especial de final de ano, de Natal, tá ligado? É uma retrospectiva. É isso, mano. O churidinho é nóis. Momento suborno. Essa vai ser a futura namorada de todos os manos que não deixaram o like e não se inscreveram no canal. A maldição a gente tá lançada, hein? Nada, eu me li. Nada disso. Então, você não chupa sangue? Às vezes eu chumo, mas não é de sangue que eu gosto. Que bom. Com licença, eu tenho uma pergunta pra fazer aqui. Alguns senhores gostariam de casar comigo? Eu não sei se é que eu acordei a barra, mas aqui é um cavalo, né, mano? Caralho. Como assim, mano? Porra, você fala francês, então. Tomou na traslada. E aí? E aí? Vou letar? Isso. Poxa, esse cara tem o que fazer, não, né, mano? Hanyo gol! 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 Só gol! Pô! 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 Não vou julgar. Não vou julgar. Falou, né? Que viagem é reta, velho! E os sabores aí? Napoleão. Frox. Monserilho. Monserilho. Leite compensado. Condenado. Nata guaiaba. E o chocolate. Aí eu tava fazendo o café da manhã. Aí eu tava comendo um x-tudo. Alex, Alex, não ri, Alex. Aí quando eu tava repetindo... É o jeito fácil e prático de ganhar dinheiro. Rata pra cima. Vai caçar o que eu tô fazendo. Levaga. É isso aí. É isso aí, cara. Pra mim é trombone. Mulher de amigo meu. Não sei de nada, não sou... Mano. Peraí! Torno! Pixe-frutas! O Alex aí já enviou o cigarro no p*** da minha. Por que você vai desperdiçar o cigarro? Letra C, comando. Letra B, morena. Letra L, liberdade. Letra G, justiça. Rapaziada. Uma ortografia é assim mesmo. Letra cem reais. Letra zero. Essa é, claro. No último jogo, eles voaram nós lá fora. Quem vai voar com... Eu queria um remédio pra... Alzheimer. Isso. Qual é o nome do remédio? Que remédio? Remédio de Alzheimer. Alzheimer? É cleptomania. Alta comparecita. Muito legal. Sim, me dê bom dia hoje. Porque eu quero meu dinheiro. Pode me dar mais um dia? Eu quero meu dinheiro hoje. Eu quero meu dinheiro hoje. Eu quero meu dinheiro hoje, viu? A cara do mundo. Como é que se merda faz isso, cara? Não acredito. Tempo, vocês sofrem com essa falta de ar. Tem uns oito a dez meses já. Pronto, agora deixa eu falar. Aí ela tem uma bomba seca. Coloca a bomba no canto. Mas nem a bomba consegue chupar. Ela passa a noite toda chupando no canto. Eu fiquei com o meio. Me beba, papai. Estor de baixo da água. Deixa eu tentar. Fiquei marrendo, né? Tô ligado. Nossa. E é tudo nosso. É tudo nosso. Cara, só a doidura mesmo de birir também, tá ligado? Uma Marcos, Mila. Marcos. Ele não tá ouvindo. Marquinho. Mais alto. Mocla! Seu que é o senhor dos anais. Eu mesmo. Vai, teia. Bem mongla. Nossa, você tá aqui? Não, você tá do mesmo jeito. Já achou que a gente ia falar com... Tomou uma pra lá. Cara, eu achei que tinha... Pô, o notebook já não tava essas coisas. Pra dar esse susto no cara. Faz isso comigo não, cara. Parece um dinossalho. Sua mãe é vagabunda. Sim, gente. As melhores vêm com surpresa. E eu nem falo qual. Girl. Ah, eu tento ser autêntico. Aí eu quero te levar pra sair noite dessas, atrás de uns machos. Como? Tem até uns garotos bonitinhos em Los Angeles. Mas os homens dessa cidade são ridículos. A gente vai escabufar. A gente vai escabufar. Mano! Ixi! Ixi! Caraca! Caraca, tem que boato, gente. O que é? Já vai passar 5 segundos aqui. Só pode ser isso, Felipe. Tá explicado então, mano. Mas tem outra coisa que causa esse sintoma aí. É o que? É que eu sou do IBAMA. Eu tô tirando foto de um pão solto. Entendeu? Tira a mel, tira a mel, tira a mel de novo. Ai, que perícia, ó. Isso que é bom, cara, porque eu tava sendo doendo, hein? Ixi, ixi, que parque. Você gostou, nosso gado. Tava sonhando que eu tava no bar, aí eu pedi uma pinga. O cara perguntou, pura ou com limão? Falei que era com limão, mano. Eu lembrei, eu lembrei. Depois no balcão eu acordei, se tivesse tomado pura eu tinha dado medo. O vacilou. Essa música é legal. Oi, que lombra é essa? Corta aí, João. Termina de cortar aí. Tinha que apertar o botão, Pérsio. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Aperta o botão aí pra você ver. Aperta esse botãozinho aqui. Caraca, tu não explica, mano. O cara primeiro, pô. Beijou ele? Sim, só perguntei. Ah, tipo, ele se tinha feito o trato, né? Não. Não. Pô, eu assisti muito essa série, mano. Pô, tirou uma foto, cara. Muito boa, né? Por que você tirou uma foto? Por que os olhos? Por que os olhos? Já, cara. Então, se você não segue ele lá, cara. Eu acho que não tá nos 15 ainda, não. Provavelmente. Hoje eu não vi, cara. Eu vou dar uma olhada quando eu terminar de gravar aqui pra ver se tá. Mas tá próximo dele mostrar o rosto. Se revelar aí, cara. Bora ver como é a lataria desse maluco. Pois é, cara. Tipo, playboy. O cara é playboy rural. Playboy rural, mano. Hum, gado lá, só de... Mano, convida a gente por um rosto, cara. Rei do gado, famoso rei do gado. Verdade, verdade. Galera, esse bom vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal. Ative o sininho. Deixa aquele like. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.